Opa, aí pessoal, Tropa Visão trazendo aqui pra vocês hoje duas partidinhas pessoal da Liga GWL, tá bom? É o segundo dia que a gente jogou, então assiste até o final pessoal que tá muito bom. Hoje, graças a Deus, conseguimos ir muito bem. Então espero que vocês gostem e fique até o final que vai ser bem da hora aí que vocês acompanharem a nossa evolução, fechou? Muito obrigado pela torcida na live de todos que estavam lá, tá bom? Tamo junto. Pode ir, pode ir vocês na frente. Tem cara aqui embaixo, tá? Já desce e bora jogar, desce e bora jogar. Já é, Blen, marcou dois, tá vendo? Um tiro um, um tiro um comigo. Marcou três nas costas, agora esse aí é um solo. Bora, bora, nós dois, cara, nós três, cara. Deitei um. Boa, tem outro. Pega aí, pega aí. Matei, porra, matei, porra. Bora, limpa a calma e continua na isqueira. Aí os jogadores RK também com um Luskin, ó o Luskin, conectou boa bala pra cima do Nike. Vem chegando na aproximação. Lá do outro lado, são jogadores... Agora só um, né? Só o Mike, o único jogador da BTK. Tentou sair, tentou correr, não deu. Luskin consegue a eliminação. Eles com quatro jogadores nesse finalzinho. É importantíssimo. 21 jogadores no game, meus amigos. Aí tem Marquinhos. Dá pra eu abrir direito e matar ele? Não, não, escuta a calma, 10 segundos, todo mundo comigo. Vou lançar a gente lá pra dentro da safe. Usei, Evelyn, só bora. Só vai, só vai, só vai. Tem cara aqui já, tá? Já fiz gelo pra direito, pode vir. Beleza. Criaram minha habilidade. Tom de vida. Bora, joga na casa. Só vem, pai, nota pra caralho. De esquerda, de esquerda. Tudo bem. Tudo bem, Lão. Só falta o meu gelo. Fiz gelo, tô salvando. Quebrou. Quebrou o gelo. Só corre, mano. Só corre, mano. Todos comigo, todos comigo. Figueira, Marquinhos. Figueira. Calma, calma. Boa. Cai pra vocês, tem dois de cima. Dois de cima? Ruxão, tô subindo. Dois de cima, no quartinho. Beleza, calmo, calmo. O Josh tá embaixo ainda. Espera gerar o colar. Beleza. Eles vão querer descer. Tem mina na porta. Relaxa, vamos pular. Não vai descer pela porta, não. Tá com minha aqui na minha frente, pô. Tá na minha frente, pô. Beleza. E Zevlin tem que sair. Espera a bomba e sai. Bora, bora, bora. Tomou vocês pra caralho, né? Para aí, sem gelo. Pulou. Relaxa, relaxa. Analisa, não. Deixa eu falar uma coisa aqui. No skin, viado. Pega a visão. Se ficar essa parada só por reservar safe, viado, a gente não vai conseguir entrar no endgame, não, mano. Único jogador da squad, enquanto aqui tem uma RK com o Marquinhos. O Fincher. Olha o Marquinhos. Marquinhos acertado. Tem um Fincher. Agora só a lua acabou caindo também. Tem aí. Não, 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 não. Na minha frente, não. John, Mike, eles com 14 eliminações. Olha a Dothraki. Continua jogando ponto. Vai pegando informação do central. Passou da ponta e gira a negativa da esquerda. Espera que essa hora eles devem estar saindo. Ou já saiu. Se quiser, usa até Evelyn ou o Luskin, se quiser. Quando chegar mais perto. Já chega usando. Já chega usando também. Você não quer que eu arrisque um pouquinho e cola no muro não? Pode usar, pega tudo? Ou pode usar daqui? Pode, pode, pode. Vai somar você. A gente vai jogar negativo aqui. Vai jogar então. Vou puxar aqui. Marcou um. Fica esperto. Sim, marcou um na loja. Já estou puxando para o meio. Pode ir, pode ir vendo. Marcou um só, por enquanto. Estou no meio aqui marcando. Marcou dois. Opa. Dois em cima e um na lojinha. Continua girando esquerda. Vamos jogar lojinha. Vai rapidão aqui. Não dá visão para os caras ainda. Já viu, já viu aqui. Está aqui na pilastra. Ainda marquei. Está esperando os amigos flanquear eu. Vamos jogar. Bora, Jorge, bora, Jorge. Vem marcar também. Está literalmente tudo marquinha. Justamente nesse canto aí. Tem na escada já na minha frente. SW. Tomei 750. Fiz gelo para passar. Passou. Tomei um, menos 100. Menos 100 marcado. É quando aí com vocês? Com ele, joga. Eu roubo, joga. Quebrou. Deitou, deitou, irmão. Joga comigo para finalizar. Joga finaliza. Estou na esquerda marcando aqui. Pode jogar vocês. Tem visão do outro. O outro está lá em cima de baixo. Você tem um lá em cima de baixo. Tem um aqui. Tem um aqui. Beleza. Marquei os três aí, ó. Presta atenção. Boa. Vou pegar a parte de cima aqui e quebrar. Derrubou um. Quebrou. Quebrou. Bora, bora, caralho. Bora. Gira direita. Joga direita. Joga direita. Trabalha. Marquinho, grudado, Marquinho. Não separa. Peraí, Jorge. Estou com você. Sua visão. Agora eu perdi a visão. Boa. Consegue puxar a esquerda, Jorge? Para ver se os caras estão saindo. Eu acho que eles vão jogar a esquerda. Estou em Kutu. E, ó, tem aí o jogador da Khan no chão. Está no solo. Ainda dá para colocar ele no jogo. É, não dá mais. Agora já não dá. Pelo menos, por enquanto, não dá mais. Vamos lá. Tem RK. Para cima do Lucão. Arrisca mais uma bala. O Lucão tentou sair no meio do nada. Não, né, Lucão? E se ele fez um gelo na frente, meu Deus? Ó, Lucão. Me ajuda a te ajudar, né, Lucão? Estou querendo te ajudar aqui, ó. Vamos lá. Com Marquinho. Fischer na parte de cima da casa. Tem Jorge também. E agora Khan talvez tente bater em retirada com o Dino. Bruxo também vai tentando sair. É o que dá para fazer agora, Astrid, ir embora e torcer para que ninguém venha atrás. Agora fazer estrago aqui. Ó, ele está na esquerda. Está na esquerda saindo no... Boa, boa, boa. Marquinho, Marquinho. Deixa ele sair, não, Marquinho. Não, 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 não. Relaxa, relaxa. Pulei. Estoura, sai aí, Marquinho. 50 nele. Estoura no gelo. Estoura no gelo, estou com o gelo. Estoura no gelo. Estoura no gelo. Estoura no gelo. Estoura no gelo. 50. Estou empenhado. Não vou perder isso aqui. Boa, finalizando. Boa, Marquinho. Boa. Ficha, está de álcool, irmão? Estou não, estou sem álcool. Como é que, como é que? Vamos só administrar aqui, porque a ponta ainda está safe. Tá. Vamos fazer um 2-2 daqui suave. Se eu não me engano, nós temos dois carros. Tem um aqui. Vamos dar uma onda aí. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Chegando, chegando. Já baixaram o Lumber 1000. Juntos meio da ponte, velho. Relaxa, pode finalizar, irmão. Já salva aqui. Muito legal. O xar está na madeira já. Já estou na madeira já. A madeira aqui, beleza. Recordo. Relaxa. Já vi, já vi, já vi. Continua rodando, Marquinho, até o galpão amarelo. Marcou aqui comigo. Estou vendo só, tá? Marcando só, por enquanto. Dois. Mais de um, mais de um, mais de um. Bora, mano. Vamos entrar cá. Vamos trabalhar na negativa. Vamos usar a negativa ao nosso favor, velho. Estou caindo nas palafitas, velho. Pode ir para ali, para ali. Os caras estão lá já, os caras estão lá já. Vão querer vir já, velho. Os caras estão lá já. Boa, irmão. Derrubei o mercado, derrubei, derrubei. Finaliza, finaliza. Boa. Eu quero loot, eu quero loot, velho. Beleza. Pega aqui, irmão. Pega a cara fina. Eu quero arma de rush. Quer arma de rush? Pega aqui, Jorge. Ó, concentra, concentra. Aba, desabafacar agora e me escuta. Marquinho e Jorge, joga a palafita comigo rápido. Fiche, eu só quero você em cima da ponta, velho. Para quebrar tudo. Beleza, mano. Só vai. Tem um carasolo aqui ainda. Já vou chupetar direto para lá. Tem, Marquinhos. Vou passar um carro aqui, ó. Jorge está sem gelo, sem bomba, viu? Tá, Jorge, pega comigo, gelo. Relaxa, relaxa. Caso de madeira da esquerda também tem, tá? O que você está marcada, é? Está dentro na árvore. Zero visão. Marca para mim. Está aqui na árvore. Caso de madeira da esquerda tem, troca também. Marquei, 110. Boa, Fiche. Estou jogando com vocês aí. Olha o contigo. Está subindo. Está subindo da árvore. Está, pega a visão. Tem cara a ponta ou não? Está direito. Tem? Fechou. Tem. Vou quebrar a ponta, então. Alguém tem a ti matéria? Não, não. Eu estou... Mano, eu estou precisando de kit. Vai quebrando, vai quebrando. Esquerda está querendo vir para cá. Está no 285. Tá. Vai sair no gelo agora, Téo. Ficaram nessa pera aqui, marcaram. Raja no gelo. Quebra comigo o gelo lá. Esquerda. Vou quebrar, Marquinhos. Quebrando, Marquinhos. Quebrando o gelo. Estourando, estou estourando. Estourando tudo. Estou mais gelo. Está lá indo, está lá indo. Vai quebrando. Quebra, quebra, quebra. Quebrando. Está o render para mim. Está dando uma tomada nas coxas. Não, meu. Tem dois caras comigo nessa pera, mano. Tem dois caras comigo nessa pera aqui, ó. Vou jogar com você, Josh. Escuta, escuta. Deixa só o Jorge focando aí, viado. Focando na esquerda, Marquinhos. Não deixa esses caras vir, não, viado. Para mim que morreu eliminado um deles, tá? Vê se não foi isso aí. Sem gelo agora, Téo. Cara, não morro. Relaxa, eu vou quebrar o do morro. Estou de boa aqui. Josh, você falou que tem cara embaixo da ponta. Eu vou quebrar. Vou jogar por debaixo. Boa, boa, Marquinhos. Já vem, Josh. Fala, Jovemão. Rapaz, a gente joga por cima da ponte, velho. Vai dominar logo a parte de cima da ponte. Vai acertar no ponte. Mete, mete. Um pinhado marcado, Josh. Derrubei, Josh, marcado. Boa, aqui tem mais um lá. Tem 17 no outro. Usou bolha, usou bolha. Consegui quebrar? Quebrando, quebrando, irmão. Quebra, 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 quebra. Quebra tudo. Derrubei o outro. Derrubei os dois. Boa. Pegaram um kill. Roubaram um kill minha. Consegui finalizar? Não, não, não. Boa, veio, veio, veio. Tem quanto gelo vocês, velho? Quanto gelo vocês? Zero, 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 zero. Bora, bora, vem jogando comigo. Vem jogando comigo. Fiz um gelo aqui, Jovemão. Tô voltando, tô rilando só. Tomei de alpe. Relaxa que vou quebrar o cara do morro. Suposto, 345, filho. 90 nele. Vou estar descendo. Quase de ter outro também. Boa, vai quebrando, vai quebrando. Suposto tá na esquerda, 345. Tá, eu tô quebrando os caras da direita. Suposto descendo. Tô quebrando, tô quebrando. Boa. Descendo, descendo. Vamos lá. DT, outro, DT. Não, DT. Relaxa, relaxa, relaxa. Descou, desculpa. É só quebrando, vai quebrando. Guarita. Quebra, Jovem, quebra aí. Quanto, 31. Guarita tem onde ou não? 337, Guarita. Tá saindo 70. Não para de rajar, não para de rajar. Deitei um. Boa. Quem mais vem embaixo? Quem mais vem embaixo? Pifuveira. Em cima ainda tem, em cima ainda tem. 37 e 1. Pulei. Fixe, dá a couve pra mim, irmão. Vou atravessar. Só vem, só vem, só vem. Eu roubei outra, Guarita. Adminja. Eu derrubei outra. Boa, caralho. Não é isso. Boa. Boa, boa, boa. Caralho, no final. Tá bom. É, eu tô vendo. Boa. Boa. Quando eu vi essa safe de primeira, eu lembrei logo daquela partida que a gente jogou na CBR. Por isso que eu falei. Essa safe em campo sai todinha. Boa, jogaram bem. E outra coisa. É a questão da Cal. Cara, perfeita, viado. Passou a informação direitinho, deu pra jogar solto. Cara, perfeita. A comunicação tá linda, viado. Isso é bom pra caramba. É isso, minha tropa, só jogaram demais, quebraram. É isso, vambora. A hora é agora, meus amigos. A hora é agora. Onde o circo pega fogo e o palhaço não tem extintor. Então só vamos. Olha o Isaac. Tem que descer agora. Mais um gelo feito. Aí o jogador vai avançando. Tem também o Vinhal no chão. Acabou caindo pelas mãos do Marquinhos. Feio. Olha o Mala. Chegou. Tá no jogo. Tá no jogo ainda. Pedrinho. Aí o Pedrinho olhou, conferiu. Tem o Rafa do outro lado. Arriscou a primeira granada. Olha o Rafa. Quase, quase, quase. Tem mais uma, hein? Tem mais uma. Vambora. Tem que ser perfeito agora. Arrisca a granada, meu amigo. Vambora, Rafa. Aí o Rafa segura. Recupera agora a vida. Recupera. Coloca pra 200 mais uma vez. Já chega, jogador. Já ficou pelo caminho. Tem Pedrinho dividindo a mesma guarita. Rafa. Pode tomar nas costas. Tenta acertar ainda. A bala passou no vazio. Olha o Rafa. Aí o gás vem chegando. Dói muito. Rafa coloca Pedrinho no chão. Só que o Fischer do outro lado. Vischer coloca a eliminação. E agora garante. Marca pra eles. Boia. Fica com a RK. Garante o Boia. O Fischer completou. Jogou demais. Garantem o último Boia de hoje, Astrid. Marca pra eles. Transcrição e Legendas Pedro Negri